Fala tio Chico, beleza? Otávio aqui. Rapaz, vendo toda essa situação aí que tá acontecendo com a com a Dominar 400 né, é uma moto que eu ainda tenho interesse, lógico né, tô esperando ver como que a Bajaj vai se comportar né, espero que ela consiga reverter toda essa situação e que seja uma moto confiável pra gente aí, pra nós brasileiros. Atualmente eu tenho uma Teneré 250, ano 2011, tô aguardando. Você acha que é fácil ela reverter a situação, você acha que tô vendo seus vídeos aí cara, nesses dois últimos você postou 2 de 40 minutos e com argumento atrás de argumento pra gente não comprar. Nessa situação que a gente se encontra hoje é só aguardar os que se doaram pra gente né, pra ver os problemas que a moto tem. Um abraço. Eu sei que muitas pessoas acabam tendo interpretações equivocadas de um conteúdo que eu faço, mesmo eu nunca afirmando algo né, as pessoas, e o que eu digo, comunicar é um troço muito difícil. Eu nunca afirmei que a moto da Bajaj não foi comprada, eu nunca disse isso. Eu nunca afirmei que a moto da Bajaj ou as motos da Bajaj não são boas. Eu nunca deixei de indicar as motos da Bajaj. O que eu tenho dito é, aguardem, observem, esperem seis meses a um ano. Mas as minhas percepções de... e eu não tô fazendo a crítica a Otávio não tá gente, eu tô só deixando claro pra vocês. Qual o meu posicionamento em relação às motos da Bajaj. Eu não tenho problema algum com as motos. Eu não tenho dúvida que as as motos são boas. Eu não tenho dúvida. O que existe é uma incompetência da empresa que veio pra cá pro Brasil cometendo uma série de erros gerenciais e erros que não são admissíveis para uma empresa que já está, segundo ela, em 70 países e que tem mais de 75 anos. E que chegou aqui de uma forma amadora, com atitudes amadoras e faltando uma série de componentes, de procedimentos, um monte de coisa que eu já deixei claro aqui pra vocês. Mas em momento algum eu disse não compre as motos da Bajaj. Em momento algum eu disse isso. Porque eu sim acredito nas motos e muito pelo contrário. Eu disse pra vocês, eu teria qualquer uma das três. E eu não estou falando em defesa da Bajaj. Porque eu tenho sido um crítico da Bajaj. Exatamente porque a minha expectativa era a melhor possível da forma que eles iriam chegar. Mas como eles chegaram, só demonstraram amadorismo. Isso me deixa muito chateado porque isso só fortalece as empresas que aqui estão dominando o mercado. Então qual era a minha esperança? se a Bajaj chegasse fazendo bonito? Claro que teríamos problemas no primeiro lote. Isso foi dito. Isso é previsto, galera. Essas motos que tiveram problema de montagem, como a moto do Rick teve. A primeira moto que o Rick iria receber, que ele acabou não pegando, não tirou da concessionária, ela estava com o cabo do acelerador invertido, mal montado. A moto do Mario está com problema. Mas tudo isso não invalida as motos da Bajaj. Por quê? Porque está previsto que no primeiro lote tem problema. Eu avisei isso pra vocês. Mas existem outras dominar, outras motos que foram vendidas e que não tem problema nenhum. Então sempre no primeiro lote vai ter BO. Sempre. Isso foi previsto. Isso foi dito. Quem quiser, olha todos os vídeos que eu lancei da Bajaj e tenta achar um vídeo eu dizendo não compre, não presta, não vai dar certo, é uma porcaria. Eu não disse isso. Então o que eu quero deixar claro pra vocês é que esses primeiros compradores, eles estão comprando conscientes que eles estão comprando o primeiro lote. Eles tiveram um super desconto, exatamente porque acreditaram na empresa e compraram o primeiro lote. E eles vão enfrentar ou não algum tipo de problema de montagem que será corrigido pela própria Bajaj. Está tudo certo, galera. Mas a minha crítica contundente a Bajaj é como eles vieram pra cá de forma mambembe, amadora, precária, irresponsável, sem respeito ao consumidor brasileiro, por uma série de fatores que eu já expliquei aqui. E tem vários vídeos. É só colocar Bajaj aqui no canal que você vai ver um monte de vídeo que eu estou fazendo crítica à empresa, mas não às motos. E são duas coisas diferentes. Então tudo isso que a gente tá vendo, desses primeiros lotes, serão corrigidos. Eu acredito sim que a dominar 400 vai... e aí uma... eu tô sendo real pra vocês. E é um... não só uma crença, como um... eu não vou falar desejo, porque eu sei que isso vai acontecer. A dominar se tornar uma moto coringa aqui no Brasil. Uma moto que muitas pessoas vão poder acessar, porque ela vai custar metade de uma CB500X. E vai ser uma moto que você vai ver muita gente rodando, viajando, usando na cidade. Uma moto que é muito mais barata do que uma CB500X, custa metade. Uma moto que vai ter muita economia, eficiência energética muito boa. Uma moto que vai ter baixa manutenção. vai ser uma moto boa sim, com qualidade e com suas limitações, tá? Porque toda moto tem suas qualidades, seus defeitos e suas limitações. Mas uma moto com excelente custo-benefício. Mas a minha cobrança é para com a empresa Bajad. Ela tem que chegar impecável. tem que chegar bonito, fazendo o mínimo, galera. É o mínimo. Manual, site, clareza, preço público sugerido, informações claras, manutenção na ponta da faca. O cara chegou com a moto, comprou a moto zero, tem que ter manutenção, tem que estar lá pronto para poder receber a moto e fazer a manutenção. Então, é... e eu não estou nem exigindo, ah, tem que chegar com 10 concessionários, tem que chegar com não sei quantos concessionários no Nordeste. Não estou falando isso. para mim tá ok. Chegou lá em São Paulo, eles entendem que o estado de São Paulo tem um mercado consumidor maior. Tá tudo certo, galera. Mas eu preciso deixar muito claro qual é o meu posicionamento em relação a Bajad. Não é contra as motocicletas. É contra a postura da empresa quando veio para cá, para o Brasil, que foi amadora. Tá claro, eu teria qualquer uma das três motos anunciadas pela Bajad. Qualquer uma das três. Eu teria. Sendo que a moto que mais se adequaria ao meu uso seria a Dominar 400. Mas a Dominar 200 é excelente para quem não tem grana para uma 400. Porque ela tem 24 cavalos e meio, galera. Dá para viajar. A Dominar 200 você já viaja o Brasilzão todo. E por menos de 20 mil reais. Em tese, né? Se não aumentar o preço. Então eu quero deixar bem claro. Eu acredito que sim. Todos os problemas desse primeiro lote serão resolvidos. Sim. Tá? Não acredito que esse motor da Dominar 400 vai dar pau, vai dar problema. Não acredito porque a Bajad, ela já opera um motor parecido com esse aqui no Brasil. Então é uma coisa muito legal que vocês mesmos trouxeram esse conceito para cá. Eles já operam um motor que é muito parecido e que eles já tem experiência com a estequiometria desse motor, que é o da Duke 390. Não é o mesmo motor, mas é o motor, o da Dominar 400 é o motor, uma variante desse motor da KTM 390. Então sim, a Bajad, ela já tem uma ideia de como é a mistura, né? A estequiometria desse motor. Então não acredito também que nós tenhamos problemas aí com pré-detonação, nada disso. Então, hoje, o que a KTM, a Bajad, desculpa, a Bajad tem de problema é a forma como eles chegaram para cá, a desorganização, a bagunça, a irresponsabilidade de como eles chegaram para cá, feito tudo de forma irresponsável, na pressa e a linha de montagem que é uma coisa que acontece, tá? Acontece. E vão sendo ajustados no decorrer do ano. Então, todo ano de 2023, para a Bajad, na linha de montagem, lá na Dafra, será um ano de correção, ajuste. Em 2024, eles vão estar redondinhos. Podem ter certeza. Tio Chico, você teria uma Bajad? Com certeza. Teria. Pelos relatos dos meus amigos, tá? Do Mário, do Ricardo, são os melhores possíveis. Outro detalhe, o Rick, em momento algum, ele falou mal da moto. O Mário, em momento algum, falou mal da moto. O Rick disse o quê? Eu tive problema com o freio traseiro. Eu tive problema com a caixa de direção, mas a moto é excelente. O Mário tá tendo um problema lá com o motor dele, mas ele, em momento algum, desqualificou a moto. E o que o Rick me falou em relação à eficiência energética é impressionante, porque a moto... Ele falou, Chico, a moto é muito econômica, cara. Nem tá amaciada. E tá fazendo em torno de 30, 28, 30 km por litro. E o Rick não corre. Então assim, na média de 100, 120, ele tá... Acho que ele nem bateu 120, nem passou por isso. Mas em média de 100 km por hora, tá fazendo quase 30, sem amaciar a moto. Então, é o tipo de moto que eu gosto. É o tipo de moto que eu quero. É uma moto que dá pra viajar. É uma moto pra rodovia. É uma moto que dá pra usar na cidade. É uma moto econômica. É uma moto com custo-benefício muito bom. Com manutenção barata. Então, deixa eu deixar bem claro pra vocês o meu posicionamento em relação a Bajad, tá? Eu teria moto. Eu não tenho crítica a nenhumas motos. A linha de montagem, as primeiras motos montadas no Brasil terão, sim, alguma situação. Porque faz parte do ajuste. Mas o que a gente não deve passar a mão na cabeça da Bajad é como eles chegaram aqui no Brasil de forma irresponsável, de forma amadora, mambembe, tá? Sem clareza. É isso, é essa a minha briga. Porque pra gente poder enxergar uma Bajad que vai brigar de frente com a Honda, se é que eles vão fazer isso, eles têm que chegar fazendo bonito. E eles não fizeram. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Música 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 Música